oi 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 gente tudo bom com vocês começando mais de vídeo no canal meu já que nem souza bom gente no vídeo de hoje mostrei para vocês aí o meu café da tarde espero que vocês gostam do vídeo se inscreve aqui no canal ativa o sininho deixar like comentar que sejam gostando do vídeo e compartilha fique comi o café da tarde de hoje até o próximo vídeo já oi 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 do the wastelands to the highways to my shadow to sun rays and we'll go E aí